Nós temos 27 anos de fundação e trabalhamos dentro da Baía de mais de 70 hectares de restauração de áreas de manutenção degradadas dentro da Baía de Furos e Santos. Trabalhamos com a educação ambiental e capacitação de agentes multiplicadores aos milhares ao longo desses anos. Apoio que nós apresentamos ao FUNIL, estamos aguardando os ajustes finais para começarmos a executar esse praje. Então, é nossa ideia. A gente pretende restaurar uma área de marcas que é a área que está nas condições adequadas e nós estamos oferecendo justamente o trabalho de restauração ecológica dessas áreas. Nesse momento, o Centro Educacional do Vale do Paraguaçu, CEP, Vale do Paraguaçu, agradecer ao Corpo Diretivo, a todos os professores e aos alunos que estão aqui conosco, comemorando esse fio do manguezal. Contamos com... ...escutando essas histórias, replantando o mangue e escrevendo aquilo que está no nada dos maçadores e no mar esquerdo. Vou lhe contar uma história... ...лена do Vale do Paraguaçu... ...é... E aí